A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A quinta mateada do Dia do Motociclista acontece no dia 31 de julho, na Praça Rui Barbosa. O evento comemorativo ao Dia do Motociclista se tornou tradicional em Tapes, e neste ano promete ser ainda melhor. Então, pegue sua cuia, sua garrafa térmica, sua moto e sua família, e venha se divertir com distribuição de erva mate e água quente gratuita, além do sorteio de muitos brindes. Convide seus amigos e agente-se para a quinta mateada do Dia do Motociclista, no dia 31 de julho, na Praça Rui Barbosa, em Tapes.